Fala galera, eu sou a Thaís, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu e a Thaís estamos aqui na praia, né Thaís, em Ceado, São Francisco do Sul e a gente conversou com um rapaz aqui, um senhorzinho, que ele nasceu na cidade, né Thaís? Isso mesmo, Thiago. E ele passou pra gente, essa casa aqui ó, disse que ela é muito assombrada, né Thaís? Quem olhar assim nem parece que tem casa aí, né Thaís? Tava uma senhorinha nessa casa aqui e disse que a casa caiu em cima dela, uma parte da casa, né Thaís? Ela tava dormindo, disse que a casa parte da parede, não sei se o morro, o que aconteceu, disse que caiu nela, né Thaís? Diz que ela era bem ruim, as filhas dela tentaram tirar ela várias vezes daqui do local e ela não queria sair. E ela acabou morrendo no local, ela era muito apegada nesse local. Até a prefeitura tentou tirar ela da casa, mas não teve jeito, ela não saía. Então a gente vai lá mostrar pra vocês, ele disse que é assombrado, né Thaís? É bem assombrado. Então a gente vai lá mostrar pra vocês e vamos ver como que tá essa casa aí por dentro, né Thaís? Isso mesmo, Thiago. Já deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Olha o jeito que tem que entrar. Olha aqui, Thaís. Olha o estilo do meninão, olha como ele vai, todo, todo. Gravando o vídeo aí, chinelão, no meio do mato. Vem pra curtir, mas tamo aí, no meio do mato. Trabalhando. Correndo o risco de ser picado por uma cobra aqui, hein. Caraca. Thiago do céu, dá pra ver alguma coisa aí? Ah, dá pra ver a casa aí, ó. Cuidado. Gente, hein? Não sei, o que ele falou aqui, vem vândalos aqui, né. Gente. Diz que tem um colégio aqui perto, diz que vem alguns vândalos aí. Olha. Thiago deveria ser antigo, hein. Caraca, tem dois filhos filhados aqui. A árvore tá caindo ali, tá vendo? Caiu já, né. Olha, tá cheio de água aqui. Nossa, Thiago. Pessoal, a gente tá todos de chinelo. Pessoal do céu, olha aqui. O quê? O quê? Olha aqui. Meu Deus, Thiago. Thiago, perigoso tem que entrar aí. Ó, tem até um colchão aqui, tá vendo? Thiago, perigoso tem que entrar aí. Thiago, pegou fogo, olha aqui por fora. Parece que pegou, vamos dar uma olhada. Olha, pegou fogo em tudo. Ó, tá tudo queimado. Tá vendo? Sim. Olha como que era a janela. Tinha aqui, ó. Tá vendo? Aham. Era de madeira. Era bem antigo, né? Olha a vista, Thiago. Olha aí, pessoal, a vista. Pessoal, é dentro da cidade essa casa. Só que dá pra chegar aqui. Thiago, é até diferente das casas que a gente filma, né? É diferente. Porque geralmente a gente filma mais em sítio, zona rural. Mostra o baixadão aqui que é, pessoal. Barranco, né? É, galera, ó. Barrancão aqui, aí, ó. Caraca, mano. Bem antigo, né, Thiago? Caraca, Thaís, olha. Olha, bem vândalos mesmo, ó. Olha um varalzinho, Thiago. Varalzinho ali, ó. Deixa eu ir filmando. Olha o varalzinho ali, ó. Aí. Olha ali, o morro. É, ali já acaba a casa e começa só a morro. Vou ficar isso aqui, hein. Perigoso. Cuidado, Thiago. Olha, tinha uma trilha ali, pelo jeito. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Tinha uma trilha ali. Ah. Não dá pra ver mais nada. Aqui ficaria a caixa d'água, né? Sim, provavelmente. Será que a lanterne aí? Dê ela pra mim. Que eu não sei se vai ver se for. Já vi um negócio aqui, ó. Uma parede. Não tem mais. Nossa, Thaís. Será que foi aqui que caiu em cima dela? Mas disse que ela tava dormindo, não era? Eu acho que era. Deixa eu ver. Aqui não era o quarto dela, não. Cuidado, Thiago. Cuidado, bicho. Rápido. Descensa. Olha. Será que aqui era o quarto dela, não, né? Não, acho que aqui é a cozinha, ó. Pisa na parede. Nossa, Thiago. Ah, olha isso aqui, Thaís. Olha. Pegou fogo. Meu Deus do céu. Aqui deveria ser o quê? A sala? O... Será que é a sala ou a cozinha? Acho que é a sala, né, cara? Eu acho que era a cozinha, Thaís. Não, a cozinha aqui, Thiago. Aqui tem o piso, ó. Duas salas? Quarto? Não, não sei, cara. Vamos dar uma olhada aí. Nossa, Thaís. O quê? Foi aqui. Ela morreu? Certeza. Nossa, Thiago. Certeza. Aqui deveria ser o quarto, velho. Olha ali. Ela morreu aí. Gente, você imagina, Thiago? Que cena mais triste. Meu Deus do céu, cara. Nossa, não veio com medo. Não veio com medo, né? Era uma senhora já bem idosa. O que que é, Thiago? Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui que eu faço isso, quando a gente pudesse ter uma sala, sabe? Deixa eu dar uma olhadinha. É que tem uma porta, né? Não. Pra fora. Aí eu acho que era a sala, porque eu pudesse ter uma cozinha lá. Olha o banheiro, Thiago. O banheiro é bem pequenininho, ó. Olha o banheiro, não tá tudo bem, não. Né? Mas essa sala aqui seria bem pequena, né, Thiago? É, ó. Olha o telhado, Thiago. Aqui, põe o fogo, ó. Foi colocado fogo aqui. Mano, olha aqui, tem isso. Conseguiu filmar essa parte aqui? Consegui. 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 Meu Deus. Nossa, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, mas, Thiago, você imagina abrir a janela e ter essa vista aqui? Já pensou? Não, não. Olha que vista. Da cidade inteira. Muito, ótimo, até isso. Você não tá com o K2 aí, né? Não, não tô. Só o jeito que eu tô. Será que tem gente aqui, tá vendo? Ó, tem roupa, tá vendo? Então. Mas ele falou, tem... Nossa, Thiago, tá subendo aqui, ó. Vem, ó. É perigoso ficar aqui, sabia? Tá do quê? Thiago, deixa eu ver esse negócio aqui, vem aqui. Que deveria ser uma olhinha bem gostosa também, né? É, não é que eu fui olhar ali, ó. É. Aqui eu vi um negócio, uma construção ali, ó. Olha, tem uma construção ali. Será que dá pra chegar lá? Vamos ver. Aí, olha o tanto de contas. Sim. Aham. Olha os coxinhos. Mar, né? Cidade de mar. Olha a vista. Nossa, Thiago, tinha que ter trazido o K2 pra nós passar, né? Ó, tá vendo? Tá construção ali. Mas ele não falou que tinha outra casa, outro nada, né? O que que é? Ah, é outra casa. Ah, é outra casa. Mostra aí, Thiago. Mas pelo jeito, eu acho que não chegou nem a ser construída, ó. Caiu, né, Thiago? É, ó, pessoal, ó. Aqui, pelo jeito, é um cômodo. Aqui, aqui, outro cômodo. Lá, mais um. Lá, perto, tem outro, ó. Agora, eu não sei pra lá se tem. Mas olha o mato, a gente não vai conseguir nem chegar até lá. Ali é uma janela, ó. Caraca, mano. Olha o morro lá, cara. Cuidado. Oi. Olha o teto daqui por fora, ó. Oi? Olha o teto por fora. Filma aí. Cuidado aí, cara. Olha ali o teto. Caiu tudo em cima da casa, ó. Tá vendo? Caraca, mano. Tez, é a primeira vez que eu venho numa lenda de chinelo, eu acho. Então. E eu acho que dentro da cidade é assim também, né, Thiago? No centro da cidade. É assim, tá? Ó, tá vendo que tinha umas árvores lá, cara? Vai ver, ela devia subir pra lá, tá vendo? Tem mais coisa, né, você fala, né? Tem uma horta dela, alguma coisa lá, né? Sim. Caraca, mano. Dizem que ela morava aqui sozinha. E parece que ela tinha duas filhas, Thiago? Duas filhas, né? Tinha duas filhas. Só que ela era uma mulher ruim, né, cara? Ela não se dava bem com as filhas. Diz que ela tinha duas filhas, mas não se dava muito bem com as filhas. As filhas já eram casadas. Tentaram tirar ela várias vezes daqui, porque parece que como a prefeitura quis tirar ela daqui, acionaram as filhas, né, e tentaram tirar ela daqui. Mas disse que não conseguiram tirar. Ela continuou aqui e aqui por muito tempo e acabou sendo... morreu aí, né, Thiago? Ficou sendo soterrada aí. Diz que numa noite bem chuvosa, cedeu tudo a casa aqui. Aconteceu várias tragédias por aqui, né, Thiago? Mas o que aconteceu de morrer foi só ela mesmo. Até mesmo nessa rua aqui, pessoal, que vai lá pra frente, a rua chegou a cair, né, Thaís? A rua cedeu. Tem outra casa que tá caindo, cara. E o rapaz falou pra gente que a prefeitura tentou comprar esse terreno dela. Só que a prefeitura queria um valor, queria dar um valor e ela queria um valor a mais. Na verdade, a prefeitura queria dar só uma casinha de dois cômodos pra ela e ela não quis. Ela pediu um valor pela propriedade dela e a prefeitura não quis comprar. Aí não deu negócio, né, Thiago? Acabou que ela veio a falecer aí e disse que aqui é assombrado. Diz que aqui é tenso. Vamos tentar olhar ali atrás da casa? Vamos ver se a gente consegue. Olha, tá tudo alagado, ó. Será que eles não desligaram a água da casa ou é água de chuva empoçada? Olha que cena. Eu acho que dá pra ir, né, Thaís? Dá pra ir? Quer ir só você? Tá aí. Tô. Pessoal, ó. Aqui tá tudo, ó. É água. Vamos ver se a gente consegue pisar aqui, galera. Aqui é aquela parte, pessoal, ó. Aqui é a porta. Olha a janela aqui. Tem uma madeira segurando. Só que pra lá a gente não vai conseguir ir. Não dá pra ir mais? Não dá, Thaís, aqui, ó. Tá vendo? Ali parece que tem uma trilha ali, pessoal, ó. Aqui parece que é uma trilha que sobe pra lá. Mas eu acho que a gente não vai conseguir ir lá. O morro tá aqui, ó. Talvez daria pra vir por aqui, ó. Não sei. Como que tá aí? Mas a gente não vai conseguir ir lá. Ainda mais de chinelo, Thaís. Não vai dar? Não dá, né? Caraca, mano. Tiago, esse muro aqui, ó, também tá caindo. Em qualquer momento ele já... Tá caindo. Ali é um precipício. Ó, a árvore já caiu aqui, pessoal. Vamos descer, Thaís? Vamos. Vamos lá. Pessoal, é isso aí, né, Tiago? Espero que vocês tenham gostado dessa exploração aí. Isso aí, pessoal. Estamos conhecendo algumas lendas aqui de Santa Catarina. E se der tempo ainda, a gente volta aqui de noite fazer a investigação sobrenatural. Ver se realmente tem alguma coisa aí, né, Tiago? Isso aí. E deixa aí nos comentários, beleza? Não esquece de deixar muito, 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 muito like. Se inscrever no canal se não for inscrito, beleza, galera? E é isso aí. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.